Voltando aqui pessoal, acabou de começar o próximo round depois daquele que acabou, este é na cidade, eu já joguei uma vez nesse lugar, aqui eu tenho um RPG fodão, e eu não gostei muito desse lugar. Olha a qualidade das sombras galera, que massa, olha a jogabilidade do jogo, poxa, esse jogo realmente me surpreendeu, em Battlefield é foda, nossa nem vi cara, como os cara conseguiram dar a volta assim tão rápido, o jogo começou agora, aí os cara vai lá e olha, matando todo mundo. Bom, eu não gostei muito de jogar nesse lugar, não sei porquê, talvez seja porque eu sou ruim, ruim ainda, comecei a jogar o jogo agora, não sei muito jogar direito, então vamos ver como é que fica aí. Vamos ver se eu consigo matar alguém aqui, e eu vou estar trazendo também novos vídeos de FPS aqui para vocês, aqui para o canal, aqui eu tenho uma granada de mão. É legal que dá para se simocar nos lugares galera, quer ver, deixa eu mostrar aqui para vocês, tipo ó, dá para eu subir aqui né, beleza. Subindo aqui eu posso chegar aqui ó, por aqui, aí eu não sei onde os cara tá, eu volto, vamos ver ó, ó, dá para eu subir aqui, olha que massa galera, o lugar, é um baba totalmente completo, um baba do multiplayer, é foda pra caramba esse jogo. Não sei se dá para ver esse bagulho aqui, olha isso. Vou jogar uma granada ali, quebrou o vidro cara, que massa. Olha a explosão da granada aqui, foda. Bom, vamos descer lá para baixo de novo, descer lá para cima, vamos lá. Olha só galera, explodiu o carro aqui. Ou melhor, o carro já estava explodido. Não vou ficar gastando meus tiros de RPG à toa não. Eu tenho uma grande dificuldade galera, de identificar os inimigos. Ó, como isso aqui eu acho que é nossas parceiras e eu atirei neles ó, achando que não era. Aê, matei o primeiro, aê, ba. E o cara aqui tá me botando geral, deixa eu ver se eu consigo pegar uma carona aqui. Consegui, ó, ó, ó. Ah não, volta, 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 para, para. Filha da mãe. Pera aí, eu vou pegar esse cara aqui na porrada, olha só. Olha o respaldo dos caras. Puba, velho, eu não acredito nisso. Como é que eu fui capaz de errar isso? Eu fiquei no respaldo dos caras e eu consegui morrer ainda. Olha, eu estou em 17º lugar. Nasci aqui, já tem um cara mesmo. Ah não, o cara me reviveu, valeu friend. Te devolvou minha vida, rapaz. Bom, acho que os caras devem estar aqui, eu vou botar o terror aqui nessa bosta. Vou destruir tudo aqui, só que não. Olha, olha o tanto de caixa, galera, que massa. Os caras fizeram muito cheio, ricos de detalhes esse, esse... Muito rico, muito rico de detalhes gráficos. Filho da mãe. Mas eu consegui jogar o nosso míssil ainda. Muito, muito, é, fez esse mapa com muito, muito rico de detalhes gráficos. Todos os mapas, na verdade, desse, do Battlefield, eu gostei pra caramba. Não tenho nada pra reclamar. A não ser da minha jogabilidade, né? Que eu estou horrível nesse jogo, vou falar a verdade, né? Nossa, dá pra jogar no controle também, só que eu tenho que configurar meu joystick. Então eu prefiro jogar aqui no teclado, né? Por enquanto. Vamos ver aqui. Ó, olha aqui, galera. Dá pra eu amocar aqui atrás desses lugares. Dá pra eu ficar, tipo, na espreita aqui, ó. Eu não sei se eu já falei isso, deixa eu mostrar isso. Dá pra eu ficar aqui na espreita, o cara chega. Ó, olha, olha a qualidade gráfica, galera. Olha a qualidade disso aqui, ó. Foda pra caramba. Aquele ali, não. Aquele ali é parceiro. Vamos correr aqui pra cá. Pra ver se eu... Olha, olha o tiroteio. Olha o tanque. Filho da puta. Você vai ver, tanque, seu tanquezinho de merda. Eu fudei você por trás, seu bosta. Olha só, galera. Pegando aqui no tanque, ó. Uau! Matei três, cara. Destruí o tanque, seus... Seus cheirarola. Cheirarola, cheirarola. Bando de cheirarola esses caras. Que porra. Na verdade, mano. Vamos meter uma facada aqui no nosso. Olha. Olha lá. Mata o cara na faca. Mata o cara na faca. Mata o cara. Nossa, velho. Eu fui muito noob. Olha que eu sou até bom, né? No Call of Duty... Nossa, velho. No Call of Duty eu sou bom na faca. Agora aqui, pô, sem comentários. Principalmente com PC ainda, né? Mas é o que dá. É o que dá pra fazer. Olha os caras aqui, ó. Tentando acertar o carro. Vamos lá. Vamos ajudar os parças. Nossa, que massa. Peraí, eu que tô dirigindo isso aqui? Não é não. Então vaza, malandro. Eita, pô. O carro bateu. Era eu mesmo. Ah, não. Vamos com a guerra. Vamos com a guerra. Olha. Só no tiro de RPG, né, rapaz? Tipo, os tanques são... Nossa, é muito foda, hein, cara. Tem tanque, tem... Nossa, pô. Eu me impressionei demais com esse jogo. Vou falar pra vocês. Dá tiro pro ar, assim, pra ver se eu consigo matar alguém. É muito massa. Eu tenho bastante bala. Não precisa nem economizar. Pode ir atirar pro chão, mesmo. Você atira no lugar assim, ó. Faz a marca do tiro, pô. A maioria dos jogos faz isso hoje, né? Mas... Online, pô. Poxa vida, cara. Que jogo foda. Que jogo fera. Vamos ver. Será que tem um tanque ali? Eu tô aqui na espreita de tanque, cara. Tanque é comigo mesmo. Pô, é parceiro, véi. Isso aqui não. Isso aqui, é. Por tanque parceiro também. Olha o tamanho desse bagulho aqui. Só o bagulho desse pudir. Cara, mano. Sobra nem o... Nem o corpo dele. Pô, mas a galera apela, viu? A galera é apelana pra caramba. Pede esse maluco, véi. Matei. E assisti uma morte. Poxa. Matei de novo e morri. Não sei o que aconteceu ali. Ó, eu consegui matar 4 e morrer 3. Tá positivo então. Eu tenho 684 pontos. Eu tô em 18º lugar. Tá horrível pra mim. Mas mesmo assim, por poucas vezes que eu joguei, poucas mesmo. Tá até bom. Tô gostando. Bom galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de dar aquele gostei e adicionar os vídeos aos favoritos. Vai ajudar bastante na divulgação. Vocês não tem noção do como isso ajuda a gente. E deixa nós também bem mais felizes assim pra continuar trazendo o vídeo pra vocês. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação, pela sua interação aqui no nosso canal. Muito obrigado galera. Até o próximo vídeo então. Espero que vocês tenham curtido essa primeira parte aí da gameplay. Desse game maravilhoso. Dessa nova série que eu tô trazendo aqui pro canal. Tô trazendo várias séries ultimamente. Espero que vocês estejam gostando. É isso aí. Falou galera. Ah, já ia me esquecendo. Por favor galera, compartilha esse vídeo nas redes sociais. Vai ajudar bastante. Se você gostou, manda aquele compartilhamento. Muito obrigado. É isso. Obrigado.